Tudo joinha? Eu tô aqui no posto Santa Rosa, o caminhão aqui, vou coletar o container e vou a Mandaguari, Paraná, perto da Pucarana, espero que vocês curtam a viagem. Vamos junto lá, bora! O container tá aqui atrás de mim, ó. Vamos a Mandaguari, Paraná, carregar essa carreta. O horário de chegada lá é pras duas da tarde de amanhã. Esse aqui é o container. E carregamos e voltamos, talvez, Itajaí ou Tapuá. Ou navegando. Vamos juntos nessa viagem. Espero que vocês gostem, porque os meus vídeos estão saindo muito ruim. E eu espero fazer um vídeo legal dessa vez. Beleza, turma? Bora viajar? Falou! O container. Agora indo no sentido Paraná. Estou em Itajaí ainda. Vou parar de tomar um banho em Joinville, no posto Rudinique. Lá naquele mesmo que eu gravei a outra vez, que eu tava indo pro mesmo lugar. Só que eu gravei a noite. Aí depois eu mostro pra vocês. Vou mostrar pra vocês. O outro dia eu gravei a noite aqui. Aí tá o barco. Eu vou dormir. Eu vou tomar banho no posto da frente. Não esse aqui. O outro posto da frente aqui. Vou parar lá. Estou chegando no posto, né? Que eu vou tomar um banho. Não sei se eu vou tomar banho hoje. Acho que vou até daqui a pouquinho. E comer alguma coisa. Olha a BMW que vai pros Estados Unidos. Vai 10.000 X1 para os Estados Unidos. Essas ali são algumas. Olha o tamanho do pátio aqui. Aqui é a da que abastece. E aqui tem mais pátio. E aí galera. Tamo de volta. Eu não filmei a saída do posto. Acabei esquecendo. Até porque um dos meus celulares acabou a bateria. E o outro que eu tô filmando agora eu esqueci de pegar. Aqui é a divisa. Foi aqui que eu peguei óleo diesel a outra vez. Nesse posto do Shell. Aqui é a divisa. Acabamos de entrar no estado do Paraná. E eu quero mostrar isso aqui pra vocês. Coisa mais linda. O trecho aqui da... 37,5. Olha a fazendinha que tem aqui. Subindo a serra. Aqui é um trecho de mata atlântica. Reservada. Onde tem essas nuvens. Em cima da... Dos morros aí é... É a mata atlântica original. Mas não... Aqui ó... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pegou aqui no para-choque, lá em Chapecó. Aqui assim é Maringá, está chovendo bastante lá. Ainda bem que não veio para cá a chuva, está bem nublado. Esse aqui é o contorno de Mandaguari, rodovia BR 376, vai sentido Maringá. Para cá é Maringá, para cá Apucarana. É o que vocês já viram eu passando. Olha o guarda-nota aí, né? Olha o lugar bonito aqui, é um vale. E aqui, tudo aqui está chovendo. E aqui, tudo aqui está chovendo. Aqui e aqui. Espera aí. Pessoal, eu estava aqui em cima, carregando, quer dizer, estava o caminhão lá em cima. Está chovendo bastante. Começou, ainda bem que eu consegui pegar nota a tempo. Se não, ia me molhar. É isso aí. Volto depois com mais estrada para vocês. Vamos ter que parar aqui no party, mesmo que não venha ninguém. É isso aí, gente. Bora? E aí, pessoal? Chegamos na Califórnia. É uma Califórnia não tão conhecida. Califórnia-Paraná. Uma cidade pequena. Aqui entre Marilândia do Sul, que é pequenininha também, e Apucarana. Na BR-376. Estamos em Califórnia. Essa aqui é a Califórnia um pouco menos conhecida de todos. Mas para quem mora no Paraná, a gente conhece bastante esse lugar. Alguns, né? É a Califórnia. É a Califórnia. Amém. É a Califórnia. Aqui é um carro, não pode fazer um carro. E aí, gente. E aí, gente. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E continuou na frente, não saiu da frente o caminhão da frente da ambulância. Muita chuva, descendo a serra, daqui a pouco a serra de Guaratuba. Beleza pessoal? Daqui a pouquinho vamos descer a serra de Guaratuba, o próximo ao pedágio KM 632, sul da BR-376, sentido Santa Catarina. O caminhão não vai, não vai, não vai, deve estar com algum problema, não tem. Fraco para subir. Positivo. Vamos curtindo a paisagem da chuva. Estamos no início da serra de Guaratuba. Já vi. Três acidentes. O carro rodaram na pista ou bateram na mureta? Ah, rodou na pista e bateu na mureta. Descer bem devagar, ainda estou descendo correndo, estou a 30 km por hora e vou ter que descer mais devagar. Vamos devagar, pisando o freio, então vai acabar o freio. Vamos aliviar um pouco aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E mais tarde na linha de chuva. Mais acidentes, tem que descer devagar aqui senão dá acidente, vista escorregadia, chuva, neblina, tudo ajuda. Bastante transporte, muito transporte, muito transporte. Bastante caminhões subindo e alguns descendo. Ali quebrou o cebolão. Aqui é a rampa de escape, se ficar sem freio dá qualquer outro tipo de problema mecânico. Mas é bem longe do início da descida. Dá tempo de tomar essa sua corrida e não chegou aqui. Nove quilômetros depois do início da serra. Aqui pessoal, foi bem aqui que eu fiquei sem combustível. Quer dizer, combustível tinha, mas não puxou. Eu parei bem aqui. Eu vi uma casinha aqui e fiquei parado bem aqui. Aí um tiozinho do posto aqui na frente me socorreu, trouxe óleo, 50 litros. Depois eu fui abastecer mais 40 litros no posto que ele é gerente. Graças a Deus não estava chovendo naquele dia. Está chovendo bacaninha. Não muita nem pouca chuva. Mas já dá para os carros deslizar bonito. O pessoal vem correndo. Eu estou a 70 km por hora. Passou correndo aquele carro ali. Olha esse aqui ó. Mais ainda. E ponte. As cabeceiras de ponte não valem nada. A um quilômetro do pedágio. Foi nesse posto aqui ó. O tiozinho é gerente aí. Ele levou 50 litros de óleo para vir até aqui. Posto Shell. Posto 5. E eu vim até aqui e abasteci mais 40 litros para ir até Itajaí. Tendo com 50 já dava. Mas eu não quis arriscar em ficar na estrada de novo. Chuva e chuva. Temos aqui em Maracuari. BR-101 Sul. Aqui tem uma fábrica da BMW e Mini Coopers. Aqui. Aqui é a fábrica da BMW. Não sei se é a única fábrica fora da Alemanha, mas é a única fábrica no Brasil. da BMW. Estamos indo para o porto de navegantes. Descarregar o container. E seguir vazio para Itajaí. Olá galera. Estou chegando no porto para descarregar. Hoje a descarga vai ser noturna. O porto está ali. Está piscando a luzinha ali. Hoje a descarga vai ser noturna. E amanhã vou coletar um container no sábado. E vou carregar segunda-feira lá em Madaguarim. No mesmo lugar que eu carreguei. Este container. Vamos ver a descarga noturna. A noite. Vamos carregar a noite. Esses risquinhos que tem na frente aí é... O para-brisa que está todo riscado. Aí o reflete a luz, ele expande. É, não troca o para-brisa. A hora que eu chegar mais perto. Eu continuo filmando para vocês. Estou aqui no gate esperando para entrar. Vamos fazer a entrada daqui a pouquinho. E vamos descarregar o container. Vai ficar ali. Vai ficar ali, mais ou menos. Por ali. Descarregar o container. E vozi o peitagem aí. Aqui no porto nave. Vamos descarregar. Deu um probleminha ali. Queria que ele desligasse o caminhão. Disse que eu não ia desligar. Deu um probleminha ali. Daí ficou por isso. Mas geralmente tem que desligar o caminhão da balança. Heavy over. Espanha aqui. Terceira rua. Terceira quadra. Solta a vinheta. Aqueles caminhãozinhos de porta aí, ó. Não. Solta a vinheta. É do... Assombrados. Assombrados.com Matheus do Assombrados. Fala com a esposa dele aqui. Solta a vinheta. É lá no fundo. Do lado esquerdo. Que eu destravei os locks. Pra na hora de chegar na pilha. Não precisar descer do caminhão. É só... A máquina que tá esperando ali. Não sei se eu vou descarregar ali. Ou do lado esquerdo. Descer. E puxar o container. Daí não preciso descer do caminhão. Na verdade, pegue pra não descer do caminhão. Só pra destravar. Vou descarregar nessa pilha aqui. Número 10. Pichão. Vai ser o número 13. Pichão. Mas não é essa ali que eu descarrega não. É o ônibus que tá virando. Pichão, Pichão. Pichão! Tchau. Pichão! Descarregando. Descarregamos. O pessoal aqui está esperando para entrar e descarregar e carregar. Esquece que está sem para carregar. Esquece que tem em cima para descarregar. Vamos para Itajaí. Amanhã vou coletar um container vazio. Para ir para Mandaguari de novo. Lá perto de Pucarana. De onde a gente carregou. Esse aqui que eu descarreguei. Uma empresa aqui de Itajaí que puxa containers para a BRF. E esses aqui são câmeras frias. Estão para descarregar nessa empresa aqui. A Sport. Vem a mercadoria, estoca aí. Estoca a mercadoria. Para depois estufar o container que está lá no fundão. Está lá uma espécie de container vazio. Vai para a exportação. Itajaí. Estou indo lá para o posto. Para... Para noite. Para essa igreja aqui bonita. Tudo iluminado. E vamos procurar um espaço no posto. Amanhã vai ser outro dia. Esse vídeo eu vou terminar hoje. Dia 17 de março. Agora são 8h40 da noite. 20h40. Mas eu vou vim coletar aqui. Nessa rua. A direita. Aqui é a rodovia BR-101 Sul. Para lá. E ao contrário é a 101 Norte. Chegando no posto. Eita arranhada de marcha. Entrou a terceira. Sem fazer... Sem pisar na embreagem. A caixa está tão boa. Que nem precisa pisar na embreagem. Para engatar as marchas de externo. Sendo a caixa sincronizada. Tem que acabar esse vídeo logo. Senão vai ficar muito longo. Já achei espaço para pernoite. Ou não. Muito obrigado por ter chego até nesse momento. Aqui nesse vídeo. Se inscreva. Compartilhe. Dê o joinha. Se quiser compartilhar, é claro. Mas se inscreva e dê o joinha. Que é muito importante para... Para passar... Para outras pessoas conhecerem o meu canal. Tem poucos inscritos ainda. Tem 48. Espero que logo... Mais e mais inscritos venham para... O meu canal. Está aqui o painel do... Escanhosa. Agora é... 15 para as 9 da noite. E essa aqui é a imagem do posto Santa Rosa. Valeu turma. Um grande abraço para todo mundo aí. E até o próximo vídeo. Valeu.